Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu Instagram. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou Nalu. Aqui eu trabalho com costura criativa descomplicada, marketing digital para artesãs, e hoje vamos fazer uma live de Natal. Sim, eu estou fazendo várias lives, vários conteúdos, ensinando a fazer costura criativa aí com o tema de Natal. Então, se você está chegando aqui agora, já me segue para não perder mais nada, nenhum conteúdo. E para quem está assistindo esse vídeo lá no YouTube, essa live foi realizada no Instagram. Então, você pode adiantar um pouco para poder já pegar a live do início, tá bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Vão me dizendo aí se a imagem está ok, se a luz está ok. Vamos, por favor, falando comigo. Quem está aqui pela primeira vez, já fala comigo aí, me dá um alô para eu falar com vocês. Boa tarde, boa tarde. Alguém pode me dizer oi? Oi, Débora. Boa tarde. Quem está aqui pela primeira vez, alguém? 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 Boa tarde, Solange. Ana Santana é de São Paulo. Seja bem-vinda. Espero que goste desse conteúdo. A gente está fazendo aí vários conteúdos, né? A equipe das hoje está fazendo vários conteúdos de Natal. Então, todos os influenciadores, cada um na sua página está fazendo um conteúdo de Natal. E aqui também estou fazendo o meu conteúdo de Natal, porque a gente vai fazer um batemão. Lá no meu YouTube, eu fiz recentemente este porta-panetone. E agora eu vou fazer um batemão para vocês fazerem kits incríveis para venderem no Natal, tá? Porque eu acho que a gente tem que cuidar da nossa casinha, do nosso lar. E eu acho que faz muito bem. Sem falar que essa peça é atemporal, né? Você pode usar em qualquer ocasião. Desde que seja com outro tema. E aí, me falem aí de vocês, tudo bem? Como está a semana de vocês? O áudio está ok? A iluminação está ok? Me digam aí, por favor. Boa tarde, Daiane. Para o pessoal de Salvador... Desculpa. Para o pessoal de Salvador, eu vou dar uma aula gratuita, tá? Sábado, às nove e meia da manhã, na loja Tecido Salvador, na Avenida Sete. Vamos fazer uma mochila. Eu mostrei aqui no meu Instagram, mas tem lá no Instagram também, da loja. Então, quem estiver aqui em Salvador ou for daqui de Salvador, vamos lá tomar um café comigo, aprender uma peça. Vai ser uma aula show, vai ser bem legal. Então, espero quem for daqui de Salvador lá. E aí, as seguidoras já estão fazendo até um encontrinho, marcando entre elas para não deixarem de ir, para poder todas se conhecerem. Então, vai ser bem legal lá. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Daiane. Alguém aqui pela primeira vez? O Instagram da loja é tecidos.salvador, tá? Alguém aqui pela primeira vez? Me contem aí. Quem está aqui pela primeira vez? Que eu quero saber. Elisa. Elisa. Ana Santana. Elisa. Sejam bem-vindas. Evie. Evie. Seja bem-vinda. Bom, regularmente eu faço lives aqui no meu perfil, tá? No Instagram. E também libero conteúdos lá no YouTube. Então, eu peço para vocês me seguirem nas duas plataformas. Hoje, as minhas lives aqui, elas não têm uma programação fixa. Já teve, né? Eu fazia duas lives por semana. Mas eu dei uma parada e agora eu estou retornando com as lives. Então, eu sempre vou estar marcando lives para vocês, para poder a gente retomar uma rotina. Então, eu peço que vocês ativem a notificação do meu perfil para não perder nenhuma comunicação sobre live. Eu gosto muito de fazer live. É um momento que eu converso muito com vocês. É um momento que eu compartilho o que eu sei e troco com vocês, né? Conhecimento. Então, não deixem de ativar as notificações, tá bom? Boa tarde a todo mundo que está vindo aí, está chegando. Eu vou pedir para que vocês encaminhem essa live aí para cinco pessoas. Então, assim, pega o aviãozinho aí embaixo, já encaminha para cinco pessoas. GOI, ateliê da GOI de Portugal, seja bem-vinda também, tá? E aí, a gente vai fazer uma live. E a gente vai fazer essa peça aqui, que é um batimão, tá? Quem eu falei no início, eu fiz isso aqui. Esse porta-panetone, esse conteúdo está no YouTube, tá? E agora, a gente vai fazer esse batimão aqui, ó. Que é algo atemporal, né? É uma peça atemporal. Eu, particularmente, gosto muito de fazer coisa de cozinha. Mas eu só faço em períodos comemorativos. Isso não está no meu portfólio. Porque eu acho que é a forma da gente ter foco. Eu sempre faço coisa de Natal e eu foco as coisas de Natal para decoração. Então, roupa de mesa, entre aspas, né? Suplá, jogo americano, paninho de copa. Então, eu faço essas artes, incluo no meu portfólio, somente na época de Natal. Tem gente que faz bolsa, faz pano de prato, faz de tudo um pouco. Particularmente, no meu ateliê, não funciona assim. Porque eu acho que a gente precisa ser referência em alguma coisa, né? Então, quando a gente faz de tudo um pouco, a gente acaba não sendo referência de nada. Então, avaliem bem, assim, quando vocês forem incorporar e montarem um portfólio das peças que vocês vendem, tá? Então, todas as peças de Natal, elas entram no meu ateliê como coleção especial. Elas só são vendidas naquele período. Depois, elas saem do portfólio, tá? Então, acho que é isso. Esses tecidos são da Avimor Tecidos. Ele tem lá no Instagram, no site deles, tá? Vocês podem usar o cupom AvimorNalu. Aqui, nessa peça, eu usei uma toalhado. Comprei uma toalhada de prato já pronta. Eu vou mostrar pra vocês. E fiz, né? Tem gente que usa alvejado, né? Aquele tecido já específico pra pano de copa. Tem gente que usa alvejado, tem gente que usa toalha felpuda, ametro e corta e faz. Então, eu gosto muito de praticidade. Como essa produção minha, ela é muito pontual. Eu prefiro investir em coisas mais práticas e cobrar o preço mais justo por elas, tá bom? Tá aqui, ó. Eu acho que já vamos começar nossa live, certo? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Podemos começar? Lembrando que essa live é em parceria com a Zoji do Brasil, ok? Deixa eu trocar aqui minha bobina. Pra essa peça, vocês podem usar linha de poliéster normal. Eu tô usando linha de poliamida porque eu gosto mais do acabamento. E aqui eu já adotei no meu ateliê, mesmo ela sendo mais cara, usar pra todas as peças linha de poliamida. Como eu tô trabalhando numa máquina industrial, a gente pode colocar linha de poliamida em cima e embaixo. Máquina doméstica não é recomendado colocar embaixo, porque ela é uma linha muito resistente. E aí, se ela embolar na sua caixa de bobina, isso pode dar um grande problema. Então, linha de poliamida só em cima em máquinas domésticas, ok? Vamos lá. Vocês viram aqui, né? Como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu não trouxe. Ficou na sala. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma toalha de copa, certo? Só que eu já cortei ela. Oi, Moniquinha. Ó, Mônica Roma também vai fazer uma live, acho que é à noite, também com coisas de Natal. Então, sigam o perfil dela. Mônica Roma Ateliê, que ela também vai fazer uma live. Ela também é influenciadora das hoje e vai fazer uma live também pra vocês. Bom, é uma toalhinha, ela é inteira. Ela é assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela é assim, tá? Só que eu cortei. Por quê? Porque ela é muito comprida. Então, eu não quero ela muito comprida. Então, eu cortei aqui. E aí, eu vou passar pra vocês a medida que eu vou trabalhar nesse pano de copa. Aqui eu coloquei um viés só pra não ficar desfiando, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês aqui a medida. Que aí, vocês podem pegar um alvejado, cortar. Vocês podem comprar o tecido atualhado e fazer, tá? Não precisa ser um material pronto como eu faço. Essa toalha aqui eu comprei por... Foi entre 10 e 15 reais. Eu não sei se foi 12, se foi 13. Alguma coisa assim. Eu comprei a unidade, tá bom? Então, aqui tem 50 centímetros de altura... Por 42 de largura. Então, ela tem 50 centímetros de altura e 42 de largura. Lembrando que essa minha medida aqui é a medida final. Mas quem for fazer com bainha, quem for cortar um material que precise fazer bainha... Lembre de você colocar uma medida maior na largura pra você poder fazer a bainha de acabamento. Certo? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me deem um ok aí, por favor. Pra que eu possa continuar. Vou tirar essa etiqueta aqui. Tá ali minha tesoura. Eu comprei ela da marca Dolly. Dolly. Tudo ok? Pronto, a gente vai vir pra máquina, tá? Então, lembrando. Eu peguei uma toalha... Comprei uma toalha... De pano de prato. Aquela que vem a parte pra bordar. Tá vendo? E aí, eu cortei. No final, ela ficou com 50 centímetros de altura. Por 44 de largura. Então, se você for fazer bainha, você tem que cortar para além do 44, tá? E agora, a gente vai começar a fazer. E aqui, eu coloquei um viés somente... Ele vai ficar escondido. Ele não vai aparecer, não, tá? Eu só coloquei porque, como eu cortei nessa parte da telinha aqui, ele fica desfiando. Então, pra facilitar meu trabalho, eu coloquei esse viés aqui. Mas ele não vai aparecer. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o nosso barrado. Pra fazer o barrado... Vou baixar pra vocês, tá? Uma outra coisa. Quem chegou aqui agora... Eu não... Eu não faço supressão dos comentários. Por quê? Porque a aula ao vivo me permite interagir com vocês. Uai! Permite eu interagir com vocês. Permite que eu faça... Que eu responda as dúvidas. Então, se você não gosta de ver subindo as informações, você pode colocar nessa parte onde tem comentário. Coloca só um arroba, porque aí... E não precisa enviar. Só escrever um arroba que as mensagens, elas vão sumir. Ou então, você clica na tela, toca na tela, que elas também diminuem, tá bom? Mas os comentários, eles não são desativados. Então, pra fazer a peça, eu vou usar uma composição de três tecidos. Cadê a peça original? Onde eu botei? Aqui. Então, aqui eu fiz uma composição com três tecidos, tá? Todos os tecidos que eu usei, tanto agora, quanto eu vou usar nessa peça que eu vou fazer, ela... É... São da Avemor. Só lembrando que vocês não enviam o arroba. Só faz escrever aí na parte de comentar. Coloca um arroba. Não precisa enviar, não. Se você enviar, os comentários não vão sumir da tela, tá bom? Então, aqui eu fiz uma composição de três... É... De dois tecidos. E aí, a gente vai fazer também aqui. Pra fazer esse tipo de peça, recomendo que vocês tenham aí em mãos um ferro. Porque a gente vai passando as etapas e isso vai melhorando na hora de montar, ok? Então, vamos lá. Eu tenho três cortes aqui. Vou tirar pra mostrar e vou afinetar de novo. Gente, vocês talvez não sejam sabendo fazer. Mas, enfim. Vocês assistem depois que quiserem gravada. E aí, vocês assistem, sim, os comentários, tá? Mas, eu não posso tirar, porque é a forma de me comunicar com vocês. Então, vamos lá. A gente vai pegar, fazer a composição do tecido principal e dos outros tecidos de detalhe. Que eu usei o mesmo tecido, porque eu quero fazer uma composição mais clean. Você pode fazer mistura de tecido aí, se você quiser. Então, aqui no tecido principal, eu tô usando 15 centímetros de altura por 46 de largura, certo? Então, 15 centímetros por 46. Aí, eu vou pegar um outro tecido. Esse aqui tem... Sete centímetros por 46. E esse aqui tem seis centímetros por 46. E aí, a gente vai começar a montar. Na parte de baixo, a gente sempre tem que se atentar se o tecido tem sentido, tá? Na parte de baixo, a gente vai prender esse aqui primeiro. Então, eu posiciono. E esse é um trabalho que, por ser um trabalho pequeno, a gente precisa caprichar nos detalhes. Juntei aqui, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui uma costura de um pé de máquina. Deixa eu tirar minha linha aqui sem querer, que eu bati o pé. Se tiverem dúvidas, vocês escrevem aí. Se eu, por acaso, não responder, vocês escrevem mais de uma vez, tá bom? Essa faixinha mais larga... Essa é a faixinha mais larga. Porque a faixinha de seis, a gente vai fazer ela dobrada, tá? Então, a faixinha de seis já tá aqui dobrada, já tá vincada e passado o ferro. Então, a maior a gente não dobra. E a maior a gente dobra ao meio, tá? Aqui eu vou fazer uma costura. De nada, Alice. Eu que realmente não falei, era pra ter falado sobre isso. Que eu fiz. Vou deixar aqui que a gente vai virar de uma vez só, porque eu vou passar o ferro. Esse aqui dobrado, eu vou posicionar ele aqui, dobrado. Eu vou posicionar aqui. Essa etapa aqui é muito importante. A etapa do corte desse material é muito importante. Por quê? Porque se você tá juntando aqui, e o corte ele tem que tá retinho. Porque senão, quando você aplicar e ele não tiver cortado certo, isso aqui vai ficar bem torto. E na hora de aplicar na peça, não vai ficar legal, vai ficar torto. Então, esse tipo de peça, pano de copa, essas coisas pequenininhas, assim, que são retas. A gente precisa ter muito cuidado no corte. Aí eu quero saber o seguinte, se vocês gostam de decorar a casa de Natal. Se vocês fazem coisas de Natal pra vocês, ou só fazem pra vender. Ou nem fazem. Eu queria saber. Até pra criar novos conteúdos, né? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Uma costura de um pé de máquina. Agora eu vou usar o ferro. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Então, decora a casa toda no Natal. Gente, e é uma coisa engraçada, que a gente costuma fazer coisas pros outros. Se alguém chega pra mim assim, ah, e você pode fazer um pano assim, de copa, você faz. Às vezes você dá de presente, mas você não faz pra você. Eu acho isso o ó. E eu estou falando porque eu também sou assim, às vezes. Deixa eu achar um tecido aqui. Pra fazer de base aqui, pra poder passar. Então, gente, deixa de fazer as coisas pra gente. Decorar. E não faz. Eu tenho alguns pedaços de tecido de Natal. Só não tenho a toalha. Compra aí um alvejado. Uma toalhinha de uma... Um alvejado nessas casas. Sabe onde vende uns alvejados legais também? Pelo menos aqui em Salvador. Em casa que vende produto de limpeza. Sempre tem um alvejado. Você pode comprar. Então, aqui, eu vou colocar assim. E aí, eu vou passar aqui pra deixar bem vincadinho. Já fiz pano de prato. O mesmo tecido de pano de prato, você pode fazer essa aqui. Esse... Esse... Como é que chama? Batimão. Ó. Aqui parece torto, né? Foi por conta da forma que eu costurei... Que eu cortei o... A tira. Não me atentei. Certo? Então, ele tá parecendo que tá torto aqui. Mas ele tá certo. É somente o torto no cortar do tecido. Tá bom? Mas vai ficar assim. Porque eu não... Nesse momento, eu não vou cortar alto. Aqui, ó. Passei aqui. Botei todo pra um lado. E passei. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Deixa eu ver se vocês estão falando aí. Já fiz batimão diferente. Vamos lá. E aquela coisa, né? É costura criativa. Cada um vai fazer com o que tem da forma que acha legal. Então, não existe uma forma certa. Existe uma que a pessoa faz, a outra faz diferente. E assim, quem assiste e consome conteúdo, vai ter acesso e vai criar as suas próprias peças. Então, tudo bem passadinho. Vou pegar aqui um giz. Aqui, esse aqui, eu só coloquei o tecido pra ficar aqui embaixo. Só que eu quero fazer o tecido, esse tecido, que ele comece aqui atrás e cubra a frente. Pra não ficar aparecendo esse aqui. Certo? Então, eu vou fazer diferente agora. Tá lindo esse tecido do urso. É da Avimor. Esse aqui foi do ano passado. Mas eu não sei se tem esse ano ele. Mas vocês podem olhar. Eu vou marcar aqui... Vou dizer quanto a vocês. Só um minuto. Eu vou marcar aqui dois centímetros. Deixa eu botar aqui na base, não é forte. Aqui, dois centímetros. Vou marcar aqui, dois centímetros, tá? Vou pegar aqui essa parte, né? Que é a parte que eu cortei. Vou pegar aqui no avesso. Vou posicionar aqui, ó. Posiciona aqui bem direitinho. Aqui, dois centímetros. E a nossa costura vai ser em cima dessa linha. Lembrando que a linha da bobina, ela sempre vai ser compatível com a linha da toalha, tá? E aí, em cima, você usa a linha compatível com o seu tecido. Eu tenho um toque com cores de linha. Tem gente que não liga. Então, pra quem não liga, beleza. Mas eu tenho o toque. Então, pra mim, sempre tem que combinar. Nessa parte aqui que ficou sobrando, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou como se eu estivesse aqui abraçando o meu atualhado. Abracei aqui o meu atualhado. Sem fazer dobra, nada, pra não ficar amontoado. Só fiz abraçar. Mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. É a primeira vez que eu faço um pano de... Um batimão. Sempre achei tão bonito, assim, pra decorar. Principalmente no Natal. E eu nunca fiz. Primeira vez que eu estou fazendo. Confesso que gostei do resultado. Fiz aqui. E aqui, eu vou fazer uma costura em cima da linha que nós marcamos, tá? Ajeitar pra não ficar nada torto. Alguma dúvida? Oi, Selma, tudo bem? Oi, Sima, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Vou dar retrocesso e vou fazer a costura. Não precisa de pressa. Costurei. A loja fica onde mesmo. Se der, eu vou. A loja é a Tecido Salvador, na Avenida 7. Em frente a Catan, como se fosse sentido Ladeira de São Bento. Fiz. Agora, eu vou jogar aqui pra cima. Vou jogar aqui pra cima. E vou passar bem aqui pra fazer um vinco, tá? Vai ter aula. Sim, gente. Mais uma vez, eu vou falar. Sábado, eu vou dar uma aula gratuita na loja Tecido Salvador. A peça já tá lá no Instagram deles. Eu não tô com ela em mãos, que eu já levei pra loja. É um evento gratuito, porém, a gente pede uma colaboração, uma contribuição de um leite. Seja lata, seja pacote, seja caixa. Então, a gente pede pra fazer a doação, tá bom? Eu fiz a costura em cima da marcação de dois centímetros. Aqui, ó. Marcação de dois centímetros, tá vendo? E aí, agora... Eu vou jogar pra cima aqui. Só que eu só vou dobrar até a parte onde a gente cortou. Então, aqui, ó. Eu vou dobrar aqui. Ou seja, vai ficar assim na frente e assim atrás, tá? Aqui, ó. Peguei. Eu vou cobrir assim, ó. Quando chegar na pontinha aqui, dos dois centímetros, eu encosto o meu tecido. Mais uma vez. Você vai arrumar. Acabamento ficou lindo, né? Quando eu vi o outro, eu falei, ah, esse acabamento não me agradou. Aí, fiquei pensando antes da live como fazer um acabamento mais bonito. E aí, eu pensei que assim funcionaria. E funcionou. Tô passando aqui pra deixar tudo bem ventadinho, bem no lugar. Ó, esse excesso aqui, a gente já vai botar pra dentro dobradinho, ó. Que ele vai ficar dobradinho. Aí, a gente já passa pra deixar bem vincadinho, bem bonito. E aí, a gente já vai botar pra deixar bem vincadinho. Costurei, agora eu vou alfinetar. Essa é uma peça que eu não economizo em tempo pra colocar alfinete, porque eu acho que faz parte de um bom acabamento. E aí, eu vou botar pra deixar bem vincadinho. Ó, vamos lá. Eu vou fazer a costura em toda a volta. Eu vou trocar minha linha de cima pra uma linha próxima do vermelho, porque o que eu já falei, eu não gosto de linha diferente da cor do material. Pra mim, uma costura limpa, ela é muito mais bonita, mas isso sou eu. É uma particularidade minha e agora de minhas alunas também, que ficaram chatas com coisa de linha, cor de linha. No primeiro momento, eu vou trocar minha linha da bobina também, porque essa parte aqui, ela é vermelha. Depois que eu costurar aqui, eu vou colocar a linha da bobina branca, pra justamente aqui, na hora que eu for costurar esses acabamentos aqui, não aparecer atrás, tá? Ai, Nalu, é um saco isso de trocar linha. Também acho, mas eu prefiro estar em paz e olhar uma peça minha e dizer assim, ai, que peça incrível. Porque quando eu boto linha de outra cor, gente, não, eu não consigo achar a peça bonita. Não sei vocês, como é que vocês lidam com isso, mas eu não consigo. Eu fico sempre agoniada, eu sempre acho que não fica bonito. Então, eu troco de linha enquanto eu tô costurando várias vezes. Várias vezes. Lembrando que todo manuseio na máquina industrial, você precisa desligar para evitar acidentes. Mas como eu estou aqui desobediente, eu tô fazendo com ela ligada, mas a recomendação é desligada. 2,001, 3,001, 4,001, 3,002, 4,000, 4,002, 4,002, 5,001. Oui, é ummberio. 2,002, 4,002, 5,001, 4,000, 5,002, 5,002, 5,003, 4,001, 5,001. É um troca-troca de linha, mas meu coração fica em paz. Vocês assistiram a aula lá no YouTube do Porta-Ponetone? Me responda aqui que eu quero saber. Até porque as visualizações dessa aula do Porta-Ponetone foram baixas. E eu me retei logo, né? Que foi um conteúdo tão interessante pra vocês. Pronto. E agora eu vou alfinetar aqui embaixo, só pra não sair do lugar. Eu... E eu costuro descalço. E depois que eu vi Dani postando um vídeo de alguém... Pois é. Pra mim foi bem difícil me acostumar a costurar calçada. Mas hoje, já acostumei. Eu quero like. Eu quero comentário. Eu quero que vocês façam e vendam. Porque essa é a minha maior motivação. Eu vou fazer agora a minha peça. Pra não dar retrocessos. O que que eu tenho feito? Eu faço a costura aqui, ó. Eu faço a costura. Aí eu volto. Faço isso aqui. E aí eu venho fazendo a costura por cima da onde eu já comecei a costurar. Dessa maneira, eu estou fazendo um retrocesso. E aí não precisa ir e voltar pra não acontecer de embolar, de ficar ruim, tá? Mais, 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 mais. Deixa eu ver mais assim. Então, eu vou fazer um outro 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 Acabamento na frente e acabamento atrás. Acabamento na frente e acabamento atrás. Acabamento na frente e acabamento atrás. Eu vou trocar a linha da bobina para a linha branca. Eu vou trocar a linha branca. Eu vou trocar a linha branca. Agora eu vou trocar a linha branca de novo. E agora eu vou começar a costurar da parte onde eu vou usar o branco. Depois do alfinetado que você for costurar, você pode dar uma esticada aqui um pouco, para deixar o tecido bem assentado. Agora eu vou trocar a linha branca. E aí, esse mesmo barrado, vocês fazem no pano de copa. E aí, fica o conjunto igualzinho como a gente fez aqui, só que vocês estão fazendo no pano de copa. Aquele acabamento que dá uma paz, viu? Porque eu não, porque eu não, porque eu não fico em paz se as cores não estiverem batendo. Eu sou insuportável quando o assunto é linha. Alguém aí também tem esse toque de linha que eu tenho. Tá lindo, ó. A gente vai reservar e vai fazer agora a outra parte. Bom, essa tira aqui, ela tem 15 centímetros por 8. E aí, vocês vão fazer uma faixinha de debrum, tá? Por exemplo, aqui tem 8, né? Digamos, aí vocês vão dobrar o meio, dobrar o meio, dobrar o meio, juntou, costurou de um lado, costurou do outro. E aí, fez isso aqui, ó. Juntou e fez uma costura, tá? Então, isso aqui, essa faixa tem 8 centímetros por 15, tá bom? Se quiser fazer menor, maior, quiser botar uma fita de cetim, aí fica a seu critério. E aí, é que eu tenho dois cortes. 20 centímetros por 16. Então, aqui ele tem 20 centímetros por 16 centímetros, duas vezes. Uma eu estruturei na manta, tá? Na manta R2, e o outro tá sem estruturar. Fiz uma tela C, claro, porque esse tipo de detalhe dá uma diferença na peça. Então, por favor, caprichem pra poder sair algum bem bonito aí. Deixa eu só trocar minha linha aqui, de novo, mais uma vez. Aliás, não. Não tenho que trocar nesse momento, não, que eu vou usar depois. Primeiro eu vou trocar, depois eu troco de novo. E aí, vocês vão entender por quê. Dúvidas? Dúvidas, gente? Dúvidas, gente? Eu tô usando linha de poliamida, porque hoje eu só uso linha de poliamida. Tá? Não sei se vocês podem usar linha de poliester tranquilamente. Eu acho que a linha, o acabamento da linha de poliamida é mais bonito. Então, eu uso em todos os meus trabalhos. Eu só uso linha de poliester na bobina quando eu tô trabalhando com a minha máquina doméstica. E aí, você vai pegar duas tiras de vinte por quatro centímetros. Duas, duas, uma, duas, tá? Uma, duas. Nesse aqui estruturado na manta, você vai pegar este ganchinho, vai marcar o meio e vai posicionar ele aqui no meio. O outro eu esqueci de colocar, mas esse aqui eu não vou esquecer de colocar a minha etiqueta. Eu não sei o fornecedor dessa etiqueta. Vocês sempre perguntam, porque ela não é de cetim. Essa etiqueta eu comprei bem antes da pandemia. Então, eu não sei informar quem é o fornecedor, tá? Porque tem muito tempo. Tem muito tempo. Tá dessa forma aqui. Eu vou pegar... Algo arredondado. E aí, eu vou fazer a marcação. Quem tem minha régua, eu tô usando o raio... Oito centímetros, que é esse aqui. Você pode pegar qualquer coisa aí arredondada. Marquei. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este aqui que tá dobrado. Posiciono aqui na parte de baixo, com a abertura para fora. Posiciono assim. E vou fazer uma costura aqui de um pé de máquina. Passei aqui de novo a costura, porque não tinha ficado bem certinha. Esse aqui que tá com... Sem a manta, a gente vai fazer a mesma coisa. Qual é a parte de baixo? Tá aqui. A gente vai pegar o ferro. Mais uma vez. E aí, eu vou colocar isso aqui e vou vincar com o ferro. E aí, eu vou colocar o ferro. E aí, eu vou colocar o ferro. Aqui é a frente, aqui é o fundo. Lembrando que, se você colocou ele dobrado pra cima, o outro também tem que ser dobrado pra cima. Eu sou tão habilidosa com o ferro que toda vez que eu pego, eu tenho a sensação de que eu vou me queimar. Acreditem. Aí, agora, eu vou pegar aqui e vou virar e vou costurar. Juntando aqui, costura com costura. Então, aqui embaixo, eu já vou fazer uma costura só pra prender. Pra não sair do lugar. O que eu falo aqui é a costura com costura, ó. E aí, eu vou cortar o resto. E aí, eu vou costurar de uma ponta a outra. Vou fazer a costura em cima da marcação que a gente fez, um pé de máquina. E aí, eu vou fazer a costura. E aí, eu vou fazer a costura. E aí, eu vou fazer a costura. Na aula passada, teve alguém que ficou tentando insinuar que a minha máquina era ruim. Não vou dar nenhum recado pra essa pessoa, porque quem me conhece já sabe. Mas o que eu quero dizer é, eu estou costurando devagar, porque eu quero que a costura, ela saia bem perfeita. Eu não quero ter retrabalho. Então, por esse motivo, eu estou costurando devagar. Não tem relação alguma com a minha máquina, porque quem já trabalha, quem já me acompanha, sabe da qualidade da máquina. Certo? Aí, aqui, vou pegar uma tesoura de picotar. Porque tem uma galera chata às vezes, né? Aí, teve alguém na loja semana passada que estava tentando me tirar de sério. Mas não conseguiu, não. Mas eu estou justificando, porque eu estou costurando devagar. Agora, a gente vai desvirar. Mais uma vez, vai pro ferro. Na lua, precisa tanto ir pro ferro, na minha opinião, sim. Aí, você faz como você quiser. Porque eu acho que é uma peça que... Uma peça com bom acabamento, né? É uma peça com bom acabamento. É indiscutível, então... Aí, eu vou pro ferro de novo, pela última vez. Ah, se você não quiser fazer virada assim, você pode juntar as partes e fazer com detalhe de viés também, da cor do tecido. Viés de tecido fica mais bonito, viu? Pra essa peça. Se você não quiser fazer desvir assim, você faz com viés de tecido, não tem problema nenhum. Só capricho. Aqui é bom você passar pra assentar toda a peça, pra poder, à frente, ficar da mesma altura do fundo. Tá sim. Agora, vou pegar aqui meu batimão, tá? Meu atualhado já. Dobro o meio aqui. Deixa eu lembrar como eu fiz a dobra, peraí. Peraí, só lembrar. Ó, abri aqui. Enfim, vamos lá. Aqui eu vou fazer no olho mesmo. Aqui eu vou dobrar aqui um pouco. E junto com essa parte aqui. Meio inclinado assim, mesmo. E aqui eu faço essa dobrinha aqui, ó. 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 E aí, fica assim. Agora, eu vou ver quanto ficou aqui de abertura pra ver se dá ou eu preciso. É... Ó, aqui ficou maior, tá vendo? Então, eu vou só ajeitar aqui. Pra ele ficar bem certinho, posicionado dentro. Aqui, pronto. Dobrei aqui. Aí, eu vou fazer uma costura. Pra não sair do lugar na hora que eu for encaixar. E aí, eu vou posicionar aqui dentro. Deixa eu ver aqui pra mim, pra poder organizar aqui. E aí, eu vou fazer uma costura. 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 Aí, minha toalha tá mais ou menos aqui nessa altura, ó. Aí, eu vou fazer uma costura de pés ponto. Deixa eu ver a cor da linha de baixo pra cá. Vou fazer uma costura de pés ponto no tecido mais claro. Vou até a bobina direita. Ó, fiz aqui a costura. E agora, eu vou fazer uma costura de acabamento aqui no vermelhinho. Só que aí, agora, eu vou trocar a minha linha. Certo? Já vão me dizendo aí o que vocês acharam desse batimão, por favor. Eu quero saber. Eu quero prints. Tá? Forma de agradecimento pela live. Esses prints são importantes. Então, vocês printam, colocam no perfil de vocês, me marcam. Pra que eu possa repostar. Anotem aí, na agenda de vocês, uma live pra próxima semana. Mesmo horário. Caso eu não consiga fazer, eu aviso pra vocês na terça-feira. Tá bom? Mas a gente já deixa marcado. Mas se acontecer alguma eventualidade, aí eu aviso. Então, vamos lá. Mas a gente já deixa marcado. Mas a gente já deixa marcado. Projeto. Oi. Para quem tá chegando agora, que ainda não tinha me visto. Gente, tô da descabalada, né? Ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Tirar aqui os fiapinhos. Já me digam aí, se gostaram do projeto. Vocês vão fazer pra casa de vocês. Ah, eu esqueci. Peraí. Não tá pronta, não. Esqueci um negócio. Peraí. De costurar um acabamento. Peraí. Peraí. Não acabou, não. Troquei a linha e esqueci. Troquei antes da hora. E vocês usam aquelas toalhas alvejantes de... Que faz pano de copa. Tem uns panos de copa que também são mais baratinhos. Quem não puder investir em uma toalha melhor. Tem uns... Aqueles quadriculados vermelhinhos e brancos. Geralmente tem nessas casas que vendem produto de limpeza. Você pode fazer pra vocês se você não puder investir. O importante é fazer e a gente se dar um carinho, né? Cuidar do nosso lar. Porque a ideia, sempre pra mim, no que se refere a fazer coisas para casa, é sempre isso, né? Fazer um carinho na gente e cuidar do nosso lar. Porque é gostoso quando a gente... Tem gente que ama São João. Aí chega no São João e decora a casa toda. Né? Minha mãe mesmo, a Ave Maria, parece que a gente tá na roça. Porque ela decora a casa toda. Ela ama. Eu, particularmente, não faço nada no São João. Mas no Natal eu sempre arrumo a minha casa. Não tem nada aqui, não tem festa. Só não tem uma árvore de Natal. É... Não tem nada de festa aqui na minha casa. É tudo na casa da minha mãe. Só que minha casa, ela fica arrumada. Então, eu gosto muito de fazer isso. Vou fazer o acabamento que eu esqueci. Pera aí. Vou costurar aqui toda a volta, ó. O acabamento. Minha clara. Uma costurinha de acabamento, tá? . . . . E aí Eu não dou sugestão de preço E na aula passada eu falei o preço da peça Porque eu já tinha planilhado E já tava pra venda Nesse caso aqui Não planilhei Então eu acho muita irresponsabilidade Até porque o custo do meu material O custo da minha mão de obra É diferente do de vocês Então cada um tem essa particularidade Que é diferente da outra colega Então particularmente eu não gosto Quando dão sugestão de preço Então isso eu não pratico aqui nas minhas redes Mas aí quando eu coloco pra venda Geralmente eu coloco no meu perfil O preço que eu vendo Mas eu não costumo dar sugestões de preço não Até porque por exemplo Essa toalha aqui me custou Entre 10 e 15 reais Ela é uma toalha de prato mesmo Pra fazer bordado Se você usar uma toalha de prato Aquela como chama Ai eu falei no instante o nome A alvejada Ela tem um outro preço muito mais barato Né Eu consigo comprar ela por 5 e pouco Então olha a diferença de preços Então é um pouco irresponsável Eu ficar dizendo o preço Então quem me acompanha há muito tempo Sabe que eu não dou preço Não sugiro preço Porque eu acho irresponsabilidade Não que eu queira omitir E esconder o preço que eu vendo Até porque quando eu vendo as peças Tem aí no meu Instagram os preços Em todas as minhas postagens De venda O Instagram tá aí mostrando o preço Então por esse motivo Tá? Porque eu não precifiquei E não sei Então por isso eu não vou sugerir preço Ó E aí Vocês já acharam o que? Ficou bonito? Vocês gostaram? Gente, ficou bem bonito, né? Olha esse acabamento Como fica diferente Ó Fica mais bonito Do que o acabamento assim Tá vendo? Como fica diferente Vamos fazer um print? Eu quero prints Quero que vocês publiquem E me marquem Pode ser? Podemos fazer assim? Vou suprimir aqui os comentários Espere Vamos lá. Bom, então, muito obrigada a quem esteve aqui nessa live. Também quero aproveitar, né? Agradecer e dar boas-vindas às minhas novas alunas que compraram os meus cursos na oferta da Black Friday, que foi semana passada, que a gente vendeu por 50% de desconto os cursos. Então, muito obrigada e sejam bem-vindas. Sobre a aula de sábado. Para quem não sabe, eu vou dar uma aula presencial sábado gratuita. Vocês não vão pagar. No entanto, a gente está pedindo a contribuição de um leite, seja uma lata, um pacote, uma caixa, como você puder. É importante essa contribuição, porque eu estou fazendo para vocês, né? E aí, a gente juntas, vamos fazer para o próximo. Então, eu quero que vocês façam um esforcinho para levar um pacote de leite que custa, acho que R$7, R$8 um pacotinho de leite, 200 gramas. Então, eu acredito que vocês possam fazer isso. Então, quem for para a aula sábado, leva um pacote de leite que a gente vai arrecadar. Não paga. Chega lá e assiste a aula. É uma aula show, onde eu somente eu vou costurar. Vou mostrar para vocês todos os processos de fazer a aula, fazer a peça. Vai ser uma mochila em tela premium, né? Vocês podem fazer também na treliça, mas a tela premium tem um diferencial. Nem sei onde está a minha. Está ali. Não dá para pegar agora. Então, sobre a aula é isso. A aula vai acontecer na loja Tecido Salvador. Na verdade, na loja Skinna Texto, que é do lado da Tecido Salvador, tá? É uma do lado. Tem a Tecido Salvador, tem a farmácia São Paulo e do lado tem a Skinna Texto. A loja vai ser... A aula vai ser na Skinna Texto, que é onde tem os materiais sintéticos, tá? Mas são as mesmas lojas, só muda o nome e é uma do lado da outra. Deixa eu ver mais. Levem um caderninho para anotar as coisas. Como aqui na live eu não fico repetindo, porque eu não tenho como ficar repetindo as coisas, né? Então, a gente respeita quem chega no horário e quem anota tudo. Isso, eu sou bem chata. Sou bem caxias, né? Como diz minha avó. Mas eu acho que é isso. Recados dados. Sigam a loja Tecido Espão Salvador, que não vai ser transmitida, não vai ter live mostrando como vai ser. A aula é só presencial, tá bom? Mas é isso. Muito obrigada por você ter estado aqui comigo nessa live durante aí uma hora e quinze. Marquem aí na agenda de vocês a live próxima quarta, dezesseis horas. Próxima quarta, dezesseis horas. Caso haja algum imprevisto e eu não possa, eu aviso. Mas a gente já vai deixar marcada para poder a gente tentar criar uma nova rotina de lives, tá bom? Um beijo para você que está chegando agora. Não esquece de deixar seu comentário me contando o que você achou da aula. Para você que está vendo no YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal. Não esqueça de comentar aí, deixar seu like, ativar os sininhos, tá bom? Então, é só isso. Sobre a aula de sábado, é só chegar e presenciar a aula. Vocês não vão costurar, quem vai costurar sou eu. Vai ser uma aula show e é gratuito. Só que vocês precisam ter uma contribuição de um pacote de leite, uma lata de leite, uma caixa de leite, tá? Isso aí é um pedido que eu estou fazendo para vocês. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho de ajudar o próximo. Então, a gente se ajuda e juntas vamos ajudar outras pessoas. Então, levem o leite porque é algo importante para mim, tá bom? Vejo vocês no sábado. Mamãe, um beijo. Vejo vocês no sábado. Vejo vocês aqui qualquer hora dessa, tá bom? Beijo, fui! E obrigada!